Oi gente, sejam bem-vindos ao canal galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal Nesse vídeo aqui galerinha, eu vou estar ensinando a vocês como carregar o Galaxy J5 Vocês vão precisar de um cabo e um carregador, eu já tenho eles aqui galerinha Aí galerinha, vocês vão estar encaixando o cabo e o carregador na caixinha Eu já encaixei aqui galerinha, eu dei uma pausa no vídeo e encaixei Aí vocês vão estar procurando uma tomada Então galerinha, ó, aqui tem uma tomada, ó, vou estar encaixando aqui pra mostrar pra vocês, ó Viu? Pronto galerinha, ó, dei uma pausa no vídeo e já encaixei, ó Encaixei a tomada ali com o cabo, ó, conectado E o celular vai aparecer isso aqui galerinha, ó Olha lá, liguei o flash aqui, ó, carregando, olha lá, 2% E já tá carregando galerinha E é assim que carrega o Galaxy J5 Espero que vocês tenham gostado galerinha Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e tamo junto, valeu, tchau 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 Tchau